Então, você não ensinei uma hora. Você viu o filme que tá no carcaço? Uhum. Você viu o filme que tá no carcaço? Você tá escutando o que eu tô falando com você? Tô, meu. Deixa eu responder aqui, meu. Não é atrasada na vida, não. Deixa você responder os primeirais aqui pra ficar no celular, é isso. Tô falando com você. Ai, vai morrer, vai morrer! Por que você tanto fala? Deixa eu ver. Tem que trabalhar pra te bancar, porque eu te dou tudo. Ah, você me dá? Por que você me dá? E agora você vai me perturbar. Eu te dou tudo. Esse relógio foi o que eu te dei, foi uma fortuna. Se você não sabe. Meu Deus. Vestido. Olha agora. Seja por isso, meu filho, eu te devolvo o vestido. Você vai fazer barraca aqui agora, ela sentiu todo mundo. Ela sentiu todo mundo te olhando. Todo mundo te olhando. Todo mundo te olhando. Doida, você é barraqueira. Você é barraqueira. Ó, querida. Que que é isso? Que que é isso o quê? Não se compromete na minha briga, não. Todo mundo te olhando. Todo mundo não tá com sintromete. Ela sentiu todo mundo. Ela é louca, ela é pirada. Ai, vai morrer, vai morrer. Tá vendo aí? Tá vendo aí? E aí, meu amigão, você quer acabar com esse mau humor que você tá agora aí? Inscreva-se no nosso canal e você vai assistir as melhores pegadinhas do Brasil. Aí você vai ficar mais alegre, meu. Que o que o que, rapaz? Dá risada, vai. Dá risada aí. Quero ver. Ri, não. Ri mais. Ri mais aí. Dá risada aí, rapaz. Dá risada, meu. Tchau, tchau.